Tudo o que se passa aqui não passa de um naufrágio Eu me criei no mar e foi lá que eu aprendi a nada Pra nada, eu aprendi pra nada A maré subiu demasiada E tudo aqui está que é água Que é água Água pra encher, água pra manchar Água pra vazar a vida Água pra reter, água pra arrasar Água na minha comida Água pra encher, água pra manchar Água pra vazar a vida Água pra reter, água pra arrasar Água na minha comida Água, água, selho Água do ouro Água que limpa o couro Couro até matar Água, água, selho Água do ouro Água que limpa o couro Couro até matar Água, água, selho Água do ouro Água que limpa o couro Couro até matar Água, água, selho Água que limpa o couro Água que limpa o couro Couro até matar Água, água, selho Água, água, selho Água do ouro Água que limpa o couro Couro até matar Água, água, selho Águaceiro, água douro, água que limpa o couro, couro até matar.